Música Voltamos com o FC Entrevista, estamos aqui com Lola Aronovitch. Lola, você optou por não ter filhos. Essa opção tem a ver com o feminismo que você defende? Não, acho que não. Foi uma coisa... Bom, não sei, né? Como eu sou feminista faz tanto tempo, isso aí certamente me afetou de alguma forma. Então, eu nunca, nunca fiz parte do meu projeto de vida ser mãe, né? Mas, felizmente, também encontrei um companheiro que tinha os mesmos interesses que eu, ou seja, ele também não queria ser pai, nunca quis. Então, nunca fiz parte do nosso sonho, nunca tive esse sonho de ser mãe e tal, mas eu acho muito bonito, né? Acho ótimo. É uma escolha que eu fiz, né? E como todas as escolhas, eu acho que eu ganho muita coisa em não ter filhos, né? Eu tenho uma liberdade, uma certa liberdade que talvez pessoas com filhos não tenham, pelo menos por um tempo, né? Enquanto os filhos são pequenos. Mas, por outro lado, eu sei que eu perco muitas coisas também, né? Sem dúvida. Então, mas eu não me arrependo de jeito nenhum, né? Eu simplesmente segui o que eu pensava, né? Apesar de todas as pressões, né? A gente sabe que tem muita pressão. Agora não, que agora já estão mais velhinhas, então as pessoas não me pressionam mais. Mas, teve durante um tempo, teve bastante pressão. Lula, recentemente, o deputado Jean Willis, do PSOL, ele apresentou um projeto de lei para regularizar a profissão de prostituta. Você também é a favor do reconhecimento da profissão de prostituta? Então, isso aí é um assunto que divide feministas, né? É um assunto polêmico para a gente, que não tem, não dá para falar que as feministas são a favor disso ou contra isso. Isso varia muito de cada grupo. Eu sou a favor da legalização da profissão de prostituta, porque eu acho que elas, é uma profissão como outra qualquer, eu acho que elas merecem ter os mesmos direitos trabalhistas que outras pessoas, merecem uma proteção da lei, merecem aposentadoria, merecem tudo que qualquer outro trabalhador e trabalhadora merece. Mas, por outro lado, como feminista, eu gostaria que não existisse prostituição. Então, eu não vou ser jamais contra uma prostituta individual, né? Eu jamais vou criticar o trabalho individual de uma prostituta. Mas, eu sou contra a prostituição. Eu gostaria que a prostituição não existisse. Então, por exemplo, em países como a Islândia, a prostituição foi abolida e foi uma coisa muito discutida, muito pensada de toda a sociedade. Quer dizer, a enorme maioria da população, homens e mulheres, se posicionou contra essa indústria de prostituição. Então, eles conseguiram banir mesmo a prostituição daquele pequeno país. Aqui, eu acho que a gente está tão longe disso daí, não tem nem como começar a pensar uma coisa assim. Então, já que já tem isso daí, vamos pelo menos tornar essa vida o melhor possível para essas mulheres que estão nisso. Mas, ao mesmo tempo, tem um combate muito severo contra a prostituição infantil, contra pessoas que procuram a prostituição infantil, principalmente contra tráfico de escravos, que isso tudo está muito ligado. Não tem como desligar a prostituição de mulheres adultas, da prostituição infantil e do tráfico de escravos. Então, a gente não pode também fechar os olhos para tudo isso. Não pode se transformar só numa coisa de, ah, eu escolho o que eu quero para mim e se basear, assim, em algumas pouquíssimas prostitutas que têm uma vida boa, que realmente escolheram isso daí, com uma maioria tão enorme de gente que realmente é explorada. Lola, recentemente, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, recentemente, na Índia, a gente viu que uma jovem foi estuprada por sete homens, né? É uma violência muito forte, talvez a gente não tenha visto isso tão forte aqui no Brasil. Mas, será que no Brasil também não existe esse mesmo tipo de hostilidade e a gente não vê tanto na mídia? O que você acha disso? Queria saber da sua opinião. É, a gente não pode ficar comparando países, porque cada país tem a sua realidade. Eu acho que o machismo que existe na Índia está mais estruturado também na questão de classe, de castas, que ainda existe. Isso é mais difícil ainda de superar. Eu acho que a gente não está nesse patamar, não está mais nesse patamar. Mas é óbvio que o machismo, a misoginia, o ódio contra as mulheres que existem aqui no Brasil é enorme, né? A gente é só olhar na internet, né? Se a gente tem alguma dúvida, de tanta... E eu não estou só falando de piadas, né? Que a gente fala, ah, é só uma piada, então tudo bem. Mas, de ódio mesmo, né? De ameaças, de... Então, a gente não está isento disso aí. Esses dias saiu uma reportagem, uma entrevista com a secretária, uma secretária de direitos das mulheres, e fizeram mais ou menos essa pergunta para ela sobre como que está esse combate ao machismo aqui no Brasil. E foi muito legal o que ela falou, porque ela falou que a gente não está nesse nível de revolta que teve na Índia, ainda bem, né? Que teve um... Chegou a níveis de revolta de pessoas realmente irem para a rua, de cancelarem o ano novo, né? De cancelarem qualquer comemoração de ano novo lá na Índia. Então, ela falou, a gente não está nesse nível. Mas, pelas redes sociais, a gente está tendo muito combate ao machismo. Então, eu me sinto parte disso daí, né? Claro, não só eu, todo mundo que está nas redes sociais, que tem Facebook, que tem página feminista, que... Ou só página de direitos humanos, inclusive, né? Que tem blog, que tem tambo, qualquer coisa assim, está fazendo sua parte. E como é que você analisa essas redes sociais como o Facebook? Porque você sabe que o blog lá, que você contribuiu para que ele fosse fechado, né? Fazendo protestos. Mas o Facebook, por exemplo, tem essas páginas e o Facebook não cancela essas páginas. E, ao mesmo tempo, tem outras pessoas fazendo um bem social, trabalhando em prol das mulheres, da igualdade das mulheres. E como é que você analisa esses dois lados, né, ambíguos, que acabam se confrontando, né, no Facebook? É terrível isso, porque o Facebook é uma ferramenta tão importante que poderia ser usada exclusivamente para o bem, né? Quer dizer, se eles fossem mais rigorosos em rapidamente detectar e agir contra páginas de ódio, seria uma ferramenta fantástica. Mas a gente sabe que, ideologicamente, o Facebook também é uma empresa capitalista, é uma empresa que visa lucro, acima de tudo. E que também a gente não pode negar que é uma ferramenta que começou num surto de misoginia do papo cadou, né? Que ele é só ver o filme, né, a rede social, para a gente ver como começou. Ele começou a comparar mulheres e dar notas para as mulheres, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse ponto do Facebook. Mas é uma ferramenta importantíssima, né? É a maior rede social atualmente. E seria fantástico se pudesse ser... Se a gente não precisasse ter tantas ameaças no Facebook, né? Mas, infelizmente, o Facebook é muito devagar para agir. A gente faz denúncias direto, né? Porque tem muitas páginas... Tem muita pedofilia no Facebook, é impressionante, mas tem até pedofilia, né? Então, é terrível, porque ao mesmo tempo que é uma rede social, que se você é uma mulher amamentando, por exemplo, eles vão tirar a sua página porque tem um seio, né? Uma foto de um seio lá. Ou Marcha das Vadias, tal. Se tiver alguma mulher nua, eles tiraram, na última Marcha das Vadias, tiraram várias páginas do ar por causa disso. Mas você consegue colocar as piores coisas, né? Então, fazer memes de lobos falando que estupre uma idética hoje, ou estupre uma retardada, e mate-a depois. Ela não vai poder falar nada mesmo, mas mate-a de qualquer jeito. Então, coisas assim, que a gente denuncia, e eles respondem falando assim, não, a gente não viu nenhum... não infringiu nenhuma lei nossa. O que que precisa, né? Pra infringir alguma lei se esse daí não é um discurso de ódio, acho que explícito, né? E não é... Eu não consigo nem notar onde tá esse tipo de humor. Porque eles falam que é humor, mas... não vejo que humor é esse também. Lola, falando sobre piadas e humor negro, a gente vê que ele vem sendo muito difundido pelo stand-up comedy no Brasil, e vem fazendo muito sucesso. Você acha que isso é um reflexo da nossa sociedade, das pessoas aceitarem esse tipo de humor? Sim, acho que a gente... O humor reflete... O humor é um tipo de comunicação com qualquer outro, então, reflete sim os nossos preconceitos. Infelizmente, a gente tá numa sociedade bastante preconceituosa ainda, e alguns tipos de humor que já foram... que não são mais considerados aceitáveis em outros países, mesmo no stand-up comedy, por exemplo, na Inglaterra, o humor racista já foi meio que banido. Quer dizer, se você fizer uma piada racista, as pessoas não vão rir ou vão achar muito ruim, vão achar que você ultrapassou um limite, digamos. A gente aqui não tem nenhum problema com esse tipo de humor racista, né? Ou com o tipo de humor homofóbico e tal. Mas, para as mulheres, o humor misógino realmente ainda é difícil de combater. Quer dizer, é mais fácil... Parece que a sociedade em si reconhece mais rapidamente um humor que é racista, né? Do que um humor que é machista e homofóbico. A sociedade, por mais que tenha pesquisas que digam que a sociedade é machista, a maior parte dos brasileiros concordam com essa afirmação, que a sociedade é machista, a gente ainda não consegue ver o machismo no dia a dia. Então, é tipo aquela pesquisa que fazem sempre, né? Então, o brasileiro é racista? É, todo mundo acha, né? Sei lá, 95% dos brasileiros concordam com isso daí. Aí a pergunta é, você é racista? Aí, não, claro que não, né? Então, cadê os racistas? E a mesma coisa com os machistas e homofóbicos também. Então, Lolo, o que você sugere para que o stand-up comedy seja uma forma de show divertida, mas ao mesmo tempo que não seja preconceituosa? Bom, você pode escolher suas vítimas, né? Então, em vez de escolher as vítimas habituais, as vítimas que são tão fáceis de chutar, porque é isso que eles fazem o tempo todo, por que não você criticar o sistema através de piadas? Então, em vez de fazer piada em que a vítima seja uma mulher feia que foi estuprada e considerou estar uma grande oportunidade de fazer sexo, por que não fazer uma piada contra o estúpido? Quer dizer, contra o estuprador, contra esse cara que não consegue se controlar e tem que procurar qualquer pessoa para cumprir os seus desejos, né? Então, você pode decidir quem que você quer atacar. Você pode atacar o sistema. Você não precisa atacar grupos historicamente oprimidos. Você pode atacar os grupos que oprimem. É só uma questão de foco. E, claro, de acreditar nisso daí, porque eu acho que a maior parte dos humoristas são reacionários. Eles não falam isso daí à toa. Não falam, eu não acho que eles decidem, ah, o meu público gosta desse tipo de piada, então eu vou falar isso daí. Eu acho que não, acho que eles realmente querem falar o que eles quiserem. Eles decidem que eu vou falar o que eu quiser sem limite. E o que sai da boca deles, por eles terem essas crenças, realmente são coisas reacionárias. É complicado. Se você der voz a outros grupos, a outras pessoas que são mais progressistas politicamente, acho que, sem dúvida, você vai ter um tipo de humor diferente. É só ver o Laerte, por exemplo, né? O tipo de humor que o Laerte faz, que é totalmente contra essa opressão. E é humor, e é ótimo. Ele é brilhante. Lola, e o que você acha que falta para a sociedade brasileira banir esse machismo, ou pelo menos diminuir? Acho que falta muita coisa. Nem sei por onde começar, né? Falta autocrítica. Eu acho que cada pessoa deve pensar no que essa pessoa contribui para o machismo, para o preconceito de modo geral. Como que... Porque não existe esse negócio de machismo, assim, né? A gente é machista ou não, de acordo com o que a gente fala e como a gente age. Então, se eu for só machista por dentro, ninguém vai saber. Se eu não me manifestar, mas assim que eu começo a falar alguma coisa e eu falo um monte de besteira, eu posso ser classificada como machista. Então, tomar cuidado de ver o que você está falando. e se alguém te criticar, em vez de você ficar tão na defensiva, realmente aceitar a crítica e pensar, puxa, será que realmente o que eu falei foi machista? Será que eu quero perpetuar isso daí? Será que eu, como pessoa, eu não quero que as mulheres sejam iguais aos homens? Eu não quero que as mulheres tenham os mesmos direitos? Não quero que as mulheres tenham a mesma liberdade? Então, se você quer isso daí e ao mesmo tempo você está falando um monte de coisa machista, você está sendo incoerente. E isso tanto vale para homens quanto para mulheres. Então, um pouco de autocrítica, de criticar o sistema, isso a gente vem fazendo, acho que com uma certa irregularidade, denunciar qualquer tipo de injustiça, lutar para que a gente tenha mais representatividade na política, isso aí é extremamente importante. Só ter uma presidenta mulher é ótimo, claro, mas é um ato simbólico. A gente precisa de muito mais do que isso. A gente só tem 13% de mulheres no Congresso. É um índice baixíssimo. Então, a gente precisa de mais participação das mulheres. A gente precisa ver a questão salarial também, que é uma questão que ainda está muito longe. Muita gente acredita que isso aí é lenda urbana, que a gente ganha os mesmos salários, mas é só ver que faz pouco tempo teve um projeto de lei do governo para realmente multar as empresas que fizessem essa diferenciação salarial. E vocês lembram qual foi a reação das empresas? Não, de jeito nenhum, somos contra e tal. Ué, por que essa reação tão violenta se eles pagam igual mulheres e homens? Então, pensar um pouco na nossa linguagem, na linguagem que a gente adota, para não... Por que os insultos que a gente usa contra as mulheres são sempre insultos de cunho sexual? O que a gente está passando? Que imagem a gente está passando das mulheres? Ou do que a gente acha da vida sexual das mulheres com esses insultos? Então, são pequenas coisas. Desculpa, também tem uma mídia mais aberta. A gente tem uma mídia que é muito fechada. A gente vê quem são os colunistas de jornal. Então, você tem colunista de jornal, você tem aquele espaço no jornal, pela sua opinião, que é machista. E aí você tem um jornal da grande imprensa dando destaque para esse tipo de colunista. Por que não outras pessoas? O feminismo, ele defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas, então, até que ponto a mulher precisa se igualar e se diferenciar do homem? Primeiro que é difícil falar de igualdade, porque a gente é totalmente diferente. Nós, mulheres, não somos um... Não dá para falar que todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. Mas eu acho que a sociedade tem muito a ganhar se a gente parar um pouco com essa divisão de gênero, essa divisão tão binária e tão arbitrária de gênero, de sexos opostos. Por que a gente é oposto? Sabe? A gente tem alguns como somos que são diferentes e acabou. E no resto a gente é tão parecido. Quer dizer, somos da mesma espécie e tudo. Então, por que essa oposição entre nós? Eu não vejo homens como meus adversários, como meus opositores de jeito nenhum. Então, somos parceiros. Acho que todo mundo que quer construir um mundo melhor deve estar junto. Então, se a gente parar desde o começo, desde a infância, de educar meninos para agirem daquela forma que a gente considera que homem deve ser assim, mulher deve ser assim, se a gente largar a mão disso daí, acho que já ajuda muito a mudar a sociedade também. Lola, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E ficamos por aqui com o FC Entrevista. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.